Bom dia, Vascaína e Vascaína, tudo bem? Sabadão, véspera de jogo importante pro Vascão. Vamos falar aqui hoje sobre como estão os preparativos pra essa partida importante contra a Pronto de Preta fora de casa, lá nos domínios da Macaca, né? E também vamos falar aqui de alguns assuntos relacionados ao jogador, se tá saindo ou não tá saindo, o que tem de verdade, o que tem de mentira. Vamos complementar com algumas informações que vem surgindo aí, você vai ficar sabendo aqui mais. Agora não se esqueça de se inscrever no canal e clicar aí no sininho pra ativar as notificações, não custa nada, ninguém te cobra nada, a gente não faz isso aqui por dinheiro. As pessoas que estão envolvidas no canal fazem de forma voluntária as coisas aqui, não é o nosso ganha-palma, a gente não vive disso, nem pretende viver disso. A gente tem profissões, tem alguns nossos mesmo, tem dois, três trabalhos, então assim, a gente faz aqui mesmo porque a gente gosta de trazer um conteúdo que você pouco vê nos outros canais, que é um conteúdo verdadeiro, simples e objetivo, que é o que a gente faz aqui dentro. Se você for se inscrever, se inscreve aí, porque você vai ver que ao longo do tempo, você vai ver sempre essas notícias, sempre pairando aqui dentro do canal, que são o que? Notícias verdadeiras, né? Acima de tudo, porque não adianta você abrir um canal pra ficar ouvindo todo dia a mesma mentira, né? Porque tem canal todo dia que faz a mesma coisa, lança a mesma mentira. Então aqui não tem isso, tá? A gente é bem livre pra fazer os vídeos porque a gente não tem, a gente não precisa puxar saco de ninguém, a gente fala o que a gente quer e isso é muito bom. Por isso que o canal só vem crescendo e os inscritos também, que eu acho que é uma consequência, o pessoal tá vendo que realmente é um canal de verdade, né? Então é isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever, tá? Então pode rodar a nossa vinheta. É, vascaína e vascaína. Domingo, às 16 horas, mais conhecida como 4 horas. Vascão e Ponte Preta com transmissão da Rede Globo de Televisão. Vascão tá com moral, hein? Que pra desbancar a clube de Série A, pra passar a Série B, tem que tá com uma moral braba, né? É chato porque às vezes os nossos próprios dirigentes, eles não reconhecem o tamanho do clube, né? Mas as pessoas de fora reconhecem, porque a Globo quer ganhar grana. O objetivo dela é sempre o dinheiro, independente de quem seja. Ela quer dinheiro. Então se ela vê potencial no Vasco pra estar no domingo, às 4 horas, com um jogo de Série B, meu irmão, pra você ver, né? E às vezes o dirigente dentro do Vasco se perde, às vezes, no ego, se perde na soberba, né? E não reconhece o tamanho desse clube, ou não tem noção de onde está, né? Mas tá aí mais um exemplo do tamanho do Vasco. Pra quem tem dúvida, né? Eu acho que ninguém tem, mas pra quem tem dúvida, tá aí, né? Jogo difícil. Domingo vai ser um jogo difícil. Por quê? É um jogo difícil. Primeiro porque a gente perdeu em casa. A gente tem que buscar esse resultado fora, pra dar uma balanceada já na competição ali. sair da parte de baixo da tabela. E também a Ponte Preta perdeu por 2x1 pro Brusque, fora de casa. Então assim, vai ser um jogo pegado. Eu espero muito que os jogadores entrem ligados. O lado positivo nisso é que o Cabo já tem todos os jogadores à disposição, tá? Ele já tem todos, inclusive o MT. Ele já tem todos à disposição. Cabe saber se ele vai usar todos. Eu acho muito difícil. Por que eu justifico que é difícil? Porque eles estão voltando de lesão. Tudo bem que eles já vêm treinando, esses rapazes. Eles não saíram agora do DM, então não. Eles estavam vindo condicionando há um bom tempinho pra poder estar em condição. Mas é diferente. Você tá jogando um jogo de 90 minutos e tá treinando, fazendo só treino. É diferente a intensidade, o lado psicológico afeta muito a musculação. Então assim, às vezes numa dificuldade, jogador estressa o músculo. É complexo, né? Não é tão simples assim. Mas assim, eu acho difícil. Eu acho que ele não vai começar com todos esses que saíram do DM. Eu acredito muito na volta, logo de imediato, do Castan e do Marquinhos Gabriel. Do MT, existe a possibilidade? Existe. Mas é um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais difícil. Porque assim, ele iria suprir a necessidade do Zeca. Que o Zeca não tá ainda... Vai ser avaliado ainda pra saber se vai poder jogar ou não. Mas o Riquelme foi bem. Foi considerado que foi bem quando substituiu recentemente agora o Zeca. Então assim, pode ser que o Marcelo Cabo evite botar o MT agora e coloque o Zeca. Até mesmo pra ter uma substituição e poder mudar durante o jogo ali, entendeu? Ter banco, né? E o resto do time deve ser o mesmo ali. A gente deve ter o Jabá na ponta. O Morado também pode ser que saia do time. Então assim, tem essa indefinição ainda. Mas assim, amanhã o Cabo vai fechar isso. Porque eu tenho um jogo às 4 horas. Ele deve fechar isso aí antes do jogo. Então a gente vai possivelmente com a nossa força máxima. O que o Vasco considera que tem de melhor pra esse jogo. Como eu já disse, né? É imprescindível pro Vasco. É um jogo de vida ou morte. É nesse nível de determinação que os jogadores tem que entrar contra a Ponte Preta, tá? É outro assunto que a gente vai falar aqui hoje. É jogador. Toda hora. Toda hora tem ali um videozinho. Jogador vai ser vendido. Jogador vai ser vendido. Eles pegam... Tem 10 pra vender. Tem 3 ali que eles sabem que não vai. Aí eles pegam ali os outros 7 e ficam fazendo um rodízio. Falando que esse vai vender, aquele não vai vender. Aí tem a tática. Qual é a tática? Deixa eu te explicar pra você. Tá vendo esse vídeo aqui? Qual é a tática? Aí ele fala assim, ó. Vamos dar um exemplo aqui. O Andrei vai ser vendido. O cara é? Vai ser vendido. Aí ele vai passar a informação. Aí ele fala assim, não. Vai ser vendido lá pra Rússia. Ué? Pra Rússia? Porra, legal. Então vai. Vai ser vendido. Que bom, né? O Diening entra pro Vasco. Só que aí tá o golpe. Ele não fala qual é o clube da Rússia. Que vai ser... O jogador vai ser vendido. Por quê? Se ele falar, algum representante... Isso vai chegar. O Vasco é enorme. Isso vai chegar no clube. E o representante do clube vai falar assim, não, mentira. Eu não tô querendo esse jogador. Nunca falei nada com esse jogador aí. Por que tão botando o meu nome? Entendeu? Então eles não fazem. Eles botam o clube russo, o clube americano, o clube italiano. É sempre assim. Aí quando tem alguém que tá muito, mas muito confiante nessa primeira fake que ele ouviu nesse outro canal. E o que ele faz? Ele pega lá e fala assim, o cara falou que é o clube russo. Ele só conhece um clube lá. Spartak de Moscou. Aí ele fala, ó... O Spartak de Moscou tá querendo comprar o Bruno. Bruno Gomes. É, por quê? Tão querendo. Porque ele já ouviu o primeiro fake lá. E todos os canais vão reproduzindo. Essa semana aí me mandaram mais de 15 canais que tinham feito que o Bruno Gomes tava sendo vendido. A qualquer momento sairia pra venda. Mas isso já vinha mais de um mês. Canal grande falando essa besteira aí. Entendeu? Então assim, chegou ao ouvido do Spartak de Moscou. Então o Spartak de Moscou prontamente negou veementemente. A gente não tem interesse algum no Bruno. Beleza? E outra coisinha. Você é um cara inteligente. Outra coisinha. O cara... Você ficou sabendo da vida do Thales? Não. O Thales só foi saber da vida do Thales quando ele já estava lá nos Estados Unidos e o dinheiro já tava na conta do Vasco. Vasco gastando dinheiro. Então o que que te leva a crer que um canal de YouTube, seja ele qual for, vai conseguir saber que um clube tá comprando o Vasco antes do Vasco falar alguma coisa que vendeu? Não vai, amigo. Você é inteligente. Suma desses canais. Se inscreva aqui. Aqui você não vai ver isso. Se o jogador tá sendo vendido e eu souber algumas contas de me falarem como algumas coisas acontecem no ano e eu fico sabendo, eu vou falar aqui. Se eu não sei, eu não vou falar. Não vou falar. Eu vim aqui, esse canal, essa parte que eu tô fazendo, é pra falar pra vocês acordarem por esses fake. E tem canal que fica a semana toda falando que vai sair decisão na justiça da eleição ainda. Entendeu? Eu já vejo vários Vasco caindo e falo assim, eu não abro mais. Quando eu vejo esse canal, eu não abro mais. Quando eu vejo esse canal, eu também não abro mais. Por quê? Porque os canais primeiros, eles ficam focando só pro lado político e não partem pro futebol. E quando partem pro futebol, alguns partem por fake tosco. Entendeu? Então aqui você não vê isso. A gente tem vários vídeos aqui. Eu, inclusive, já fiz alguns desmentindo essas vendas aí de volantes. Quando tiver venda, você não vai ficar sabendo por canal. Vai ser o Vasco que vai anunciar. Porque é uma política muito clara dessa gestão. Que é não falar nada de negociação. Pô, pra não poder ter penhora antes de receber o dinheiro. Eu acho uma atitude certa. Tá? Eu acho que eles estão corretos nesse sentido aí. Porque tem que preservar mesmo. Senão aparece um monte de penhora e você não consegue pagar as contas imediatas. Que é salário de jogador e de funcionário. Além das parcelas dos acordos. Tem várias coisas aí. Então, assim, não vejo nada de mais, né? É claro que alguns credores do Vasco devem ficar chateados. Porque, né? Quer saber pra poder pegar a grana. É um direito deles por vocês prestarem algum serviço. Tá? Não dá pra ficar achando também que quem tá cobrando é bandido. Ou não deve fazer. Porque, assim, se trabalhou, deve receber. Se você também assina a sua empresa aí que você trabalha. Então, não diferente do jogador. Tá? A gente tá aí muito na expectativa desse jogo contra a Ponte Preta. E aqui amanhã a gente vai trazer aí o... Pelo vídeo da manhã. A escalação mesmo definitiva, né? Porque o cabo ainda hoje deve fechar algumas coisinhas. A mais a pendência mesmo é como eu falei, né? A questão da questão física lá do Zeca. O restante do elenco ele já tem preparado. E ele pode usar quem ele quiser. Vai estar à disposição, tá? Eu não acredito, como eu falei. Não acredito que ele vai usar todo mundo. Porque tão voltando galera de lesão. A parte física também ainda tá debilitada. Então, né? Não acredito que seja. Mas já voltou no Marquês do Gabriel. Que é um setor que a gente tá sofrendo muito ali ao meio. E também o Castan. Mesmo que seja pra ficar no banco. Né? Já é alguma coisa. Então é isso aí galera. Não se esqueça de inscrever no canal. Se você tá gostando. Deixa seu comentário aí. Compartilha pros seus amigos. Pode encher o saco deles aí. Pra eles curtir e compartilhar. O canal tem poucos dias. Poucos dias. Não me engano não tem nem um mês ainda. Mas já tem quase 200 inscritos. Então assim. Eu tenho visto que a galera tá gostando de verdade do canal. E isso é muito bacana. A gente vai trazendo novidades aí. Tem participações pra acontecer dentro do canal. Né? Não só de pessoas que vão trazer conteúdos pro canal. Mas também possivelmente mais pra frente com algumas entrevistas. E a gente vai fluindo no canal. Sem necessidade de correr. Atropelar as etapas. Porque como eu já falei no início. O canal a gente não tem isso aqui como ganhar ponte. Tem isso aqui como uma conversa com você que é vascaína. E tá vendo aí a gente aí desse lado aí. Valeu? Um abração. Fica com Deus. Toma cuidado aí. Usa máscara. Não esqueça do álcool gel. Fica. Se tu consegue ficar em casa. Fica em casa. Se não. Tenta se manter afastado das pessoas quando sair. Né? Porque a Covid não está de brincadeira. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.